Terezinha está no nível amarelo de transmissão dos casos de covid-19, o aumento foi de 74% em 7 dias, com isso cresce o número de trabalhadores que precisam se licenciar das atividades. Nós vamos voltar ao vivo com Bartolomeu Almeida, trazendo as recomendações nesse caso de quem precisa se afastar, Bartolomeu. Bom dia para você Gorete, bom dia para o nosso telespectador, quem vai falar sobre qual a recomendação ideal para o afastamento em casos positivos de covid-19 é o doutor Kelson Veras, médico infectologista que está conosco. Doutor Kelson, bom dia para o senhor, em qual circunstância a pessoa deverá pedir afastamento do ambiente de trabalho no caso de suspeita de covid ou até mesmo a confirmação da doença? Bom dia Bartolomeu, bom dia Gorete, todos que nos assistem. A covid ela é transmitida principalmente no intervalo que vai de um a dois dias antes de você começar a ter qualquer sintoma, até três dias depois que esses sintomas aparecem. De uma maneira geral, após o início de sintomas, o afastamento do servidor por cinco dias é suficiente desde que ele esteja sem febre e melhorando dos sintomas. Recomenda-se, porém, que esse servidor, ao retornar ao trabalho, continue usando máscara por mais cinco dias, o que, aliás, hoje já é obrigatório em todo recinto fechado devido a esse novo surto de covid. Há necessidade do teste para a confirmação da doença e há necessidade também do teste para o retorno ao ambiente de trabalho? Se fosse o teste de detecção de biologia molecular, o PCR, seria excelente. Ele define muito bem quem está transmitindo ou não. Mas o que nós temos disponível é o teste do antígeno, o teste rápido. Então, esse teste, ele pode dar positivo mesmo sem a pessoa estar transmitindo. Então, não tem nenhum papel você testar novamente com o teste rápido para saber se você pode voltar ao trabalho ou não. Qual a avaliação que o senhor faz, então, deste momento da covid-19 no estado do Piauí, especialmente aqui em Teresina, tendo em vista que os últimos dados apontam um crescimento de 74% e uma mudança aí da faixa verde para amarela. Isso significa que há um aumento nos casos de transmissão da doença. É, vendo que nós tivemos surtos no começo do ano, na metade do ano, e observando o comportamento atual e essas obrigatoriedades de usar máscara em ambientes fechados, eu estou bastante esperançoso e otimista de que nós teremos um surto pequeno, parecido com aquele visto na metade do ano. Mesmo diante de circunstâncias como a Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, qual a expectativa para janeiro? A minha expectativa é que esse surto já está em regressão a partir das próximas estatísticas que serão lançadas. Mas vejamos, só o tempo dirá. Qual a recomendação que o senhor deixa nesse momento? A Fundação Municipal de Saúde tem reforçado as campanhas de vacinação, pedindo que as pessoas busquem os postos de vacinação para tomar as doses de reforço. Enfim, o senhor como um profissional, como médico especialista, então, nesse segmento, qual a recomendação que o senhor deixa para as pessoas ainda que não tomaram a dose de reforço da vacina anti-covid? Então, a todos que nos assistem, qual é a medida mais importante para controlar a covid-19? É que você tome as vacinas que estão sendo oferecidas para você gratuitamente. Então, tome as vacinas, isso inclui os reforços. Você vai ficar sem pegar a covid? Não. Assim como a vacina para outra é gripe, né? Ela evita que você morra, que você tenha casos graves da doença. Você pode ainda gripar, mas pelo menos vai ser uma gripe como qualquer outra, não uma gripe que pode terminar em consequências bem ruins. Muito obrigado, doutor Kelson Veras, médico infectologista pelas informações. E eu volto com você, Gorete Santos.